Nesse vídeo iremos jogar nossa série de Nubial Pro aqui no Anime Rave Sim rapaziada, hoje iremos iniciar finalmente nossa série aqui nesse joguinho maravilhoso E cara, tô muito, muito, muito feliz porque vocês bateram aí mano a metinha que a gente solicitou, não é mesmo? A gente solicitou no primeiro vídeo, aí 80 likes e vocês bateram Então muito obrigado, continue assim galera Vamos deixar o likezão aí, o apoio que com certeza a gente traz mais e mais conteúdos aqui pra vocês de Anime Rave, beleza? Então o primeiro jogo, no primeiro vídeo eu mostrei pra vocês como era o jogo Como é que ele funcionava, como é que o simulador, beleza? E nesse vídeo galera a gente vai continuar a nossa aventura aqui de Nubial Pro, beleza? Então se você curte mano esse joguinho e quer que o tio Senne zere ele o mais rápido possível Porque o jogo teve update agora há pouco hein mano A gente vai tá aí evoluindo, avançando Então deixa aquele teu likezão, muito brabo, poderoso aí pra tá ajudando o canal mano E também se inscreve aí, beleza galera? Ainda mano a gente vai continuar totalmente em F2P E cara, eu queria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acham né Vocês querem que eu jogue F2P, né? E faça depois outra série com todas as Game Pass e tudo mais Ou vocês querem galera que a gente jogue aí mano sem problema nenhum? Comenta aí embaixo, beleza? Então vamos lá galera, no último vídeo a gente explorou aqui né mano Liberou mundos né, liberamos outro mundo Mas antes eu tenho que vir aqui ó, pegar nossos benefícios mano Certo galera, pegamos nossas poções meus parceiros Muito bom E a gente já tá aqui galera ó Nós temos aqui alguns mundos né Esse aqui eu só tenho né, liberei só o mundo de Naruto E esse mundo aqui tá Então a gente não tem muita coisa aí não rapaziada Agora mano, a gente vai tá avançando, beleza? Então a gente vai avançando aqui e liberando os próximos mundos O próximo mundo cara, deixa eu até ver quanto é rapaziada Pra mim ir pro próximo mundo mano Deve ser uma quantidade bem interessante aí E cara, eu vi que tem muita mesmo mano Muita coisa nova aí pra gente né Ah cara, 150 milhões, beleza 150 milhões, então vamos lá Vamos começar a trabalhar pra isso Deixa eu ver quanto é que esse boss vai tá me dropando tá Aqui galera, eu tenho já uma conquista né Passei 30 minutos aqui Então vamos pegar essa conquistazinha aqui Beleza? Aqui eu tenho que matar os inimigos pra dar duas vezes mais damage Aí já é uma coisa muito mais complicada, beleza? Posso até ligar meu autoclick pra ficar um pouquinho aí mais rápido Lembrando que esse autoclick galera, ele é gratuito mano É fora do jogo, beleza? Não estou já colocando aqui né, nada dentro do jogo tá bom? Então vocês podem ver ó, todas as gamepads estão aqui mano Não comprei nada tá? Eu tava querendo comprar galera isso daqui Mas eu resolvi optar aí por perguntar a vocês o que vocês acham tá? Então vocês podem ver que eu literalmente tô aqui nas unidades do vídeo passado tá galera? Nosso inventário aqui ó, tem até coisas interessantes E falando em coisas interessantes galera Vamos tá usando essa poçãozinha aqui, beleza? Vou tá usando essa poçãozinha aqui E essa daqui é de damage Isso galera, pronto Vamos tá usando essa aqui 15 minutos de cada tá? Nós temos aqui a chave pra ride Cara, temos aqui também ó, pra dar hero pelo jeito Ride shards também galera E esse magic scroll Eu não sei galera se é em relação né mano Tipo, chegou o grimor e algo do tipo tá bom? Então tá aí mano, vamos matar o Itachi Eu quero muito ver quanto galera Que o Itachi vai tá dropando pra gente tá? Acredito que o Itachi deve dropar aí bastante dinheiro Né, eu acho que alguns milhões talvez ele drope galera Até porque nosso nível abaixo mano A gente precisa farmar aí um pouco mais Cara, então se o jogo teve né, a updates Provavelmente rapaziada A gente pode ver se tem né mano Aí a códigos Então deixa eu ver se tem aqui algum código galera Novo né mano Seria interessante pra gente cara Então deixa eu clicar aqui Eu tô aqui galera no... Eu tô galera no Discord do game tá? Então o link tá aí na descrição também Pra vocês estarem acompanhando E tá aqui ó, grimores Beleza galera, já pegamos aqui ó Realmente teve a atualização aí de Black Clover né mano E também galera né, tem um código pedindo aí Desculpa por delay né Então show de bola Mais poções aí pra gente Cara, aproveitem galera O jogo tá dando muita poção aí mano Nesses códigos tá E com certeza vai ser muito bom Vou pegar uma chave de Ride galera Ó, 40 milhões mano 40 milhões é bastante coisa tá Vamos fazer o seguinte ó O que é que a gente vai fazer? Ah, não Vamos fazer o seguinte Eu tenho que aproveitar Esses minutinhos que eu tenho de poções né mano Então vamos fazer o seguinte Eu vou gastar né Vou matar logo o Itachi aqui Pra gente poder ter o dinheiro suficiente Pra liberar o próximo mundo logo E depois a gente vai girar também aí né Porque o próximo mundo A gente já vai poder liberar aí Os próximos personagens mais poderosos Tá bom? Então vamos lá mano Vamos girar aqui rapidão né Matar no caso esses personagens aqui E já já eu volto aí mano Rapaziada é o seguinte Estou parando aqui o vídeo rapidinho Só pra falar com vocês Sobre a nossa lojinha parceira do canal Que é a Ultrabooks Isso mesmo galera Essa lojinha maravilhosa Nova E que tá galera 100% confiável Sim mano Tem ótimas avaliações E eles entregam na mesma hora Mas o que me chama muita atenção É que essa lojinha Ela é totalmente automatizada Sim galera Você vai fazer todo o processo De compra de Robux Simplesmente galera Só clicando Vou mostrar pra vocês Como é fácil de vocês fazerem Quando vocês galera Clicar aqui Entrar na Ultrabooks Mano Vocês podem vir aqui embaixo Na compra tá Aqui galera Vocês estão vendo Que tem um robozinho Onde você vai tá clicando Aqui embaixo Vai colocar Robux rápido Aqui galera Vai te abrir um ticketzinho Aqui em cima Esse ticketzinho galera Vai te perguntar mano Quantos Robux você deseja Eu preciso de mil Robux Quando eu coloco aqui galera Ele vai e manda pra mim Aqui rapaziada Olha isso cara O valor que é 30 reais E eu vou receber Esse Robux aqui Se eu progredir aqui Com a compra galera Ele vai explicar pra mim Como é que eu faço pra pagar E também galera Como eu faço pra criar Aí o nosso né Game Pass E ele vai comprar Automaticamente Sim galera Muito prático Isso cara Com certeza É muito bom E bem facilita Na nossa vida Aí tá certo Então se você Quer comprar Robux De uma forma confiável Venha pra Ultrabooks Você também Belezinha galera E aí galera mano Juntamos aqui Uma quantidade muito boa De dinheiro Que já é o suficiente Pra gente ir pro próximo mundo Então galera Eu acredito que No meu ponto de vista Como o cara Que joga bastante tempo Simulador A gente já pode até Avançar para o próximo mundo Tá Por que galera Porque como a gente Já está com um dinheiro Bem legal A gente já pode vir pra cá E gastar o dinheiro Aqui tá certo Acredito eu Que vai ser até mais Interessante aí pra gente Nós temos galera Ô mano Então aqui ó Eu tenho que ter Eu acho que uma unidade Um nível determinado Eu acho que é nove Parece E você vai colocar Passivas aí Pra nós Ah mano legal Então nós temos aqui Passivas Ó slay Nós temos herói Campeão Esse daqui Caramba mano Tem muita passiva Meus manos Que que é isso Cara Então vamos lá Vamos começar aqui Dar uns multi Né Giros aqui Só pra gente poder ver Lembrando que o multi Giro só tem um Né mano Então não compensa Não faz diferença Nenhuma cara Tá Então deixa eu girar Ó Nós temos aqui galera Bastante A gente tem aqui Dá pra dar Vinte e poucos giros Porque como é dez Né Então a gente consegue Tá bom Então vamos lá Vamos girar todos eles aqui Aproveito também Pra encher aí O meu inventário Tá Então a gente vai encher Nosso inventário E vamos tá Girando aqui também Vai que a gente Consiga Algum peço Mano Pera aí mano Acho que eu não tô Pegando eles ainda não Galera Pera aí cara Pera aí Pera aí Ó Até que eu tô pegando É porque não mudou lá mano Não entendi Deixa eu equipar aqui Os melhores né galera Vai dar um multiplicador De energia bem melhor Do que a gente já tava Claro né mano É por isso que eu tô falando Que valeria mais a pena A gente focar né mano Em fazer isso daí Tá Então vamos lá Vamos encher tudo isso Todo nosso inventáriozinho aqui Porque aí cara A gente já vai ter um time Melhor do que a gente Tava no mundo de Naruto Mesmo se eu fosse girar galera Valeria bem mais a pena Eu já vim aqui Porque né Já dá pra gente poder trabalhar Num mundo de Demon Slay Beleza Então vamos lá mano Vamos trabalhar aqui No mundo de Demon Slay Rapazada Eu queria que vocês Deixassem dicas pra mim Até porque eu não tô Acompanhando nada do jogo Tô realmente jogando galera Como se fosse a minha primeira vez Tá E também galera O... No outro vídeo Eu fui apenas até o segundo mundo Então eu não sei Muitas coisas que tem aí Dentro do jogo Tá Pelo jeito já vem Sistema de Grimores Eu não sei se tem auras Eu não sei galera Seria bem interessante aí mano Vocês também Comentassem aí E falassem o que tem de interessante Ou não dentro do jogo Beleza Então rapaziada Não esquece mano De falar pra mim aí Se vocês querem essa série Fit to Play Ou com as Game Pass Tá Até porque Se galera Vocês tiver quiserem Fit to Play Eu vou colocar as Game Pass Em outra conta Pra mim poder tá Aí né Depois trazendo uma série Específica Tá Por que rapaziada Porque a gente tem direito aí A pegar as Game Pass Tá Como eu sou criador de conteúdo Tá Então a gente pode tá Pegando as Game Pass Lá com eles Beleza Então vamos embora rapaziada Vamos girando aqui mano Tá faltando agora Só 12 giros Levanta a tua mãozinha Aí pra cima Mano Dá sorte pro tio Senna Rapaziada Precisamos de muitas Sorte Aí Pra poder né galera Tá pegando algum Cara tem um Shine Mas a chance de vir Shine É 0,5% Meu irmão Que isso cara Muito pouco mano Pra falar a verdade Rapaziada Bem pouco mano Mas aí Eu vacilei né mano Tem colocado uma poçãozinha De sorte Pra dar uns giros Aí né mano Poderia ser Que a gente já pegasse Alguma coisa mais interessante Tá Mas aí galera Eu queria muito mano Saber se vocês estão jogando Outros jogos Que eu tava vendo galera O Anime Push Até agora não atualizou Não sei o que aconteceu galera Mas eu espero muito aí mano Que o jogo né Atualize Tá bom rapaziada Em nome de Jesus Porque é muito bom esse jogo né Cara Eu espero muito aí Que não tenha acontecido alguma coisa Mas quando demoram assim galera Provavelmente aconteceu alguma coisa aí Depois a gente vê Direitinho o que aconteceu né mano Então vamos lá Tá faltando quantos Mas esse giro E mais outro eu acho Né O Zenit Eu acho que eu vou equipar Um time de Zenit Pelo jeito Eu acho que eu peguei 3 Então já é útil aí Pra nós né Meus manos Então mais um aí Show de bola galera Pegamos aí Todos os personagens Né Aqui Então deixa eu ver Como é que tá aqui o meu time Ah Isso galera Dá pra equipar com ele Tá ó Ah Com ele aqui é 150 Boa galera 150 E o resto galera né Vai ser tudo de Alimento pro nosso personagem Então vamos fazer o seguinte Ó Vamos selecionar ele Vamos selecionar Fuse Vou selecionar todos né Não dá pra me selecionar todos não Como assim mano Não entendi Aê Dá pra selecionar sim E aqui galera ó Ele vai pra né Dá bastante de Experiência Então vamos lá Vamos upar aqui E não upei nem de nível galera Que isso cara Que isso mano Não aumentou nada cara Caramba meu parceiro Que isso cara Tá Demora demais mano Upar galera Que isso cara Sério que vocês vão querer Que eu sopra No feature play mano Mas tudo bem cara É isso daí mano Brincadeiras à parte galera Ah O jogo é dessa maneira mesmo O jogo tem que ser Não tão difícil também Né cara Eu também concordo Não sei tão difícil assim não galera Então Mano 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 Bilhões Cara Que isso mano O Muzão tá forte demais Rapaziada E é que eu preciso de 10 bilhões Pra poder tá indo pro próximo mundo né Então vamos fazer o seguinte galera Eu acredito que tá na hora Da gente começar a trabalhar mano Aqui Ah Ih eu não tenho teletransporte Ô Jesus do céu Tenho que voltar Ah Deixa eu Cara eu ando mais rápido Não mano Seria um pouquinho mais rápido Seria bom né Eu acho que tá na hora Da gente começar galera A ver ó Porque a gente ó Pra colocar isso aqui Eu preciso desse item aqui Onde é que eu compro E eu consigo esse item mano Vamos ver agora galera Eu acho que eu vou ter que jogar Um desses modos Aqui só pra ver mano Como é que funciona ele né Agora cadê o modo Deixa eu ver onde é que eu encontrei Esse modo galera Tá aqui ó A ride Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Uma ridezinha aqui ó Pra gente poder ver Como é que ela funciona Mas tá Eu acho que Não Mas não tem aquele item aqui Então deixa eu começar aqui galera Vamos startar aqui uma ride Né mano Ah Cara eu acho que eu esqueci Eu coloquei ela pública né Qualquer pessoa pode entrar Mas eu tenho poucas pessoas Eu acho que ninguém vai entrar né Vamos ver galera 5 4 3 2 E vamos embora galera Liguei meu autocliquezão aqui ó Ah mano Vamos lá galera A gente precisa aqui ó São 50 rave Meu Deus cara Eu peguei o pirate Alguma coisa mano Um livro ali ó Né não sei Opa Pegamos também esse item ó Caramba mano Tô pegando bastante itemzinho aqui galera ó Isso aqui também mano Um novo item Caramba cara Eita Já tá ficando difícil Na segunda rave mano Como assim mano Tô matando Meu Deus cara Ganhamos também Mano Tem uns itemzinho aqui interessante hein rapaziada Vamos ver aqui mano O que a gente vai ganhar galera Deixa eu ver O que a gente vai ganhar Lembra Se eu não me engano Tem pra gente comprar alguma gamepass Não tem naquele mercado galera Eu acho que dá pra gente depois Sentar pegar a gamepass por lá galera Tá É uma forma limpa Da gente tá pegando gamepass né galera Uma limpa que eu falo galera Em relação tipo Eu não tô gastando dinheiro E não tô né Purlando aí A série de nubel pro Caso a gente continue Mas esse pirate book Mano Que eu não tô entendendo Deixa eu ver o que é esse pirate book Aqui galera Ó Temos dois dele né Esse livro aqui Dropa na Riot Usado para Hero One Lá no mundo de One Galera Esse daqui Usado no ninja Ah Interessante Na vila ninja né Então vamos lá Depois a gente vê E nós temos também Esse daqui de Demon Slay É isso Usado Isso cara É isso mesmo E aqui galera O que é Usa para Para Caramba mano Aqui na Riot A gente dropa muito item Velho De todos os mapas Praticamente Meu parceiro Então vamos lá mano Tô na Rave 5 Imagina Rave 50 Disso daqui Será que tem alguma conquista Galera Eu indo nas Rides Hein mano Deixa eu ver se tem alguma Ó Tá aqui ó Eu posso equipar Dá 10 Beleza Então vamos lá galera Vamos tentar pegar E equipar Nosso Mais um personagem Galera Porque assim É muito bom mano Pior que eu Pior que eu coloquei de feed Meu Zanitsu Que saco Meu parceiro E rapaziada Se você quiser acompanhar A gente jogando Joga não Assistindo Nossa sériezinha Maravilhosa De Demon Slay Lá no TikTok Tô postando aí Vários vídeos Bem bacanas Então vai lá mano Assista que tá Muito Muito legal Beleza Então vamos lá galera Vou clicando aqui E vamos sim Bora mano Vamos ver se a gente consegue Chegar aí Na Rave 10 Beleza rapaziada Eu pedi aqui A Rave 10 mano Deixa eu ver se eu já Ah já consigo galera Nice mano Já consegui aqui tá Ah essa daqui é o que galera Na médio Caramba mano Interessante velho Depois a gente vai Aí com calma Tá galera Tá ficando bem difícil Então né Vamos voltar aqui Pra gente tá Deixa eu voltar aqui Pro primeiro mapa Beleza galera Estamos aqui Ó Ganhamos né Demos isso dando Caramba Essa tela aqui é do Anime Arrows Mano Muito parecida Vamos lá Então deixa eu Começar galera Nós temos aqui o que Pegamos 27 Desse daqui Desse daqui De herro Eu não peguei nada Peguei esses dois Aqui ó Mas esse aqui Cara que eu não tô Entendendo galera Drop Tá vamos ver O que é isso daqui O que é isso daqui galera Deixa eu ver se eu consigo Fazer É aqui ó Vamos lá Deixa eu vir aqui ó Deixa Ó Não sei mano Se dá galera Não consigo nem Ah porque eu não tenho Nada aí dele Desequipado Tem que desequipar Primeiro Vamos lá E fica aqui ó E Ué Nenhum mano Como assim cara O que tá acontecendo Não tô entendendo galera Tudo bem né mano Não tô entendendo muito bem Como é que funciona Isso daí não galera Tá Então deixa isso de volta Aqui E eu posso equipar Mais um personagem Então deixa eu matar Mais um aqui Só pra gente poder Dar aquele girozinho Básico aí galera Ó Deixa eu matar logo Esse carinha aqui Vai 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 E beleza Pegamos aqui ó Uma quantidade Já dá pra gente dar Três giros Quatro no caso né Quatro giros Ó Vai ter um bom né Pelo menos já dá pra Ocupar aí O nosso espaço Beleza Então vamos lá mano O Tanjiro Não Tanjiro não galera Não preciso do Tanjiro Nesse momento Meus jovens Precisamos quem mais Boa mano Era isso Beleza galera Agora a gente já tá Com um time bem legal Beleza Então show de bola Ó Aí a gente pode vir aqui ó E equipar Já fica Olha isso mano A evolução que a gente fez Desse vídeo pro outro Do vídeo anterior Pra esse daqui né Já deu uma diferença braba Aí galera Deixa eu vir só mano Eu esqueci Deixa eu só vir aqui ó Primeiramente aqui ó Ninja Aqui galera Nós temos um mercante Ah Eu tenho um quanto? Caramba Eu só tenho um sete mano É esse Meu Deus É mil e quinientos mano É muita coisa Pra essa game pass Galera do céu Mano Eu tenho uma missão pra vocês É vocês falarem galera Como é que Onde é que eu coloco Mano Isso daqui ó Nessa bateria Esses outros itens aqui Tá bom Depois a gente vai ver Aí avançando No game Né Nos próximos vídeos A gente vai avançar Pros próximos mundos Claro E aqui galera O que a gente vai fazer Vou fazer um rank ó Precisamos aí de 5 milhões Pra poder ir para o próximo Acredito eu galera Que a gente precisa fazer O mais rápido possível Esses ranks mano Pra poder avançar Mais tranquilo Porque a gente tá fraco né mano A gente tá bem fraco Precisa de 5 milhões Mano 5 milhões aí Eu matando desse daqui Não dá cara Meu Deus Dá dá Mas é muito demorado Esse daqui Ele vai me dar até 40 milhões Deixa eu ver se eu matando O do mundo anterior Né Vamos ver aqui no mundo Maravilhoso de Naruto Então deixa eu ver aqui ó Pega Quanto é que ele vai me dar Ele vai me dar Meu Deus mano Só 500 mil Ou 50 mil Vai demorar um pouco mais Eu queria fazer mais um rank Sabe Deixa eu ver matando O Itachi né galera Então vamos lá Belezinha galera Matei ele aqui E cara Deu mano Já deu o suficiente Aí pra gente fazer Tava então assim Como eu tô um pouco Atrasado mano Né Em ranks tá Então avancei É por isso falando Que tem que ter cuidado galera Pra avançar direto E tudo mais Porque tem muitas coisas Que a gente vai perdendo Tipo rank Já dava pra fazer mais ranks E tudo mais Isso tá bem mais forte Pra falar a verdade Ó 50 Então assim Já deu Olha a diferença Tô ganhando 19 mil por clique Cara Então já já Tio Senna tá muito brabo Cara Cadê meus personagens mano Que isso cara Os bichos sumiu Tá aí rapaziada Boa Então show de bola galera Cara É isso daí Nosso videozinho maravilhoso De anime rave Já estamos aí né Avançando Avançamos aí o mapa E também fizemos a nossa Primeira Ridezinha Liberando né Na conquistazinha aqui De equipar Mais um personagem Tá Então vamos lá Vamos continuar Nossa aventura Então deixa o teu like Comenta dicas aí Pra mim ficar mais e mais forte E eu quero saber a tua opinião Se eu fico assim galera Mesmo Fit to play Ou se a gente joga aí galera Com as game pass Isso depende só De vocês Tá bom Então lembrando que o cardzinho Pra assistir essa série Dodinha Tá aí em cima Clica Vai assistir Tá muito legal Então cara Vem com o tio Senna Porque sempre estamos trazendo Mais e mais Vídeo novo aqui Pra vocês Beleza galera Muito obrigado Fiquem com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu Fui